Música Bem vindos ao espaço de informação da Norte Litoral TV, este é o Jornal Litoral. A Presidente da Câmara de Vila de Contes esteve em Lisboa para uma reunião no Ministério da Agricultura e do Mar. Foi uma reunião de trabalho com a Ministra Assunção Cristas. No encontro, a Presidente da Câmara, Elisa Ferraz, sublinhou a importância da concretização dos trabalhos de dragagem na Foz do Rio Ave no imediato, tal qual vem sendo reclamado, bem como do Canal do Rio. Prometida ficou uma intervenção para breve na Foz do Rio Ave, em complemento dos trabalhos já adjudicados para a Barra da Póvoa e uma segunda intervenção em outubro no canal e no núcleo de recreio que sofre de forte assorimento junto à Nau. De visita à Póvoa de Varzins esteve o Secretário de Estado de Negócios Estrangeiros e Cooperação, Luís Campos Ferreira, e o Embaixador do México, Alfredo Pérez Bravo. Neste encontro de trabalho, foram efetuadas visitas a duas empresas palveiras com grande expansão internacional. A primeira visita foi à Energia, empresa nacional líder no fabrico de painéis solares e de bombas de calor. Os convidados fizeram uma visita demorada pelas instalações da empresa e Luís Rocha mostrou todo o interesse em expandir a energia para a América Latina através do México. Com o México ainda não aconteceu. Fizemos algumas vendas no ano passado, muito bons, hoje em que ele deu. Depois foi visitada a RCM Etiquetas, empresa com 25 anos, que foi recentemente distinguida pelo município Palveiro no dia da cidade. A comitiva também percorreu as instalações da empresa Palveira, que exporta para os quatro cantos do mundo e está, nesta altura, em fase de ampliação. A tarde de visitas terminou no Cine Teatro Garrete com uma performance do Silêncio da Gaveta que interpretou um poema de José Carlos Vasconcelos, alusivo ao Garrete. E a malta lá no galinheiro não ficava sentada a ver. A malta tomava partido de pé, firme. Havia ódios e paixões. E a declamação da Ladainha das Leixas, de António Nobre, por Aurelino Costa. O meu país de naus, de esquadras e de frotas. Oh, as lenchas dos pobres, assim a barra entre homens e gaivotes. Toda a comitiva aproveitou também para visitar o renovado Teatro Garrete. Esta aproximação a este projeto das embaixadorias é algo muito reconfortante para quem está aqui no terreno, longe de Lisboa. E é uma oportunidade para mostrar aquilo que de mais importante existe na nossa terra e os projetos que eventualmente têm importância sob o ponto de vista da internacionalização. E nesse sentido, o Sr. Secretário de Estado tem vindo a desafiar as autarquias para este projeto de embaixadoria e eu tenho um enorme gosto em receber o Sr. Embaixador do México, de lhe mostrar um pouco aquilo que são as nossas raízes, aquilo que é a identificação da nossa terra e também, do seu ponto de vista cultural, dar a conhecer aquilo que melhor nós temos na nossa terra para além do aspecto que nos trouxe aqui, que é conhecer as empresas da Póvoa de Varzim. Logo à noite teremos também a oportunidade de ter cerca de 50 empresários da nossa cidade que vão ouvir e, portanto, aquilo que é o projeto de internacionalização no âmbito do 2020 que vai ser apresentado e também o Sr. Embaixador poder conhecer aquilo que são as nossas realidades. Portanto, é um projeto a qual nós não estávamos habituados, eu que já ando nisto há uns anos e que naturalmente dou por muito bem-vindo e também esta disponibilidade dos Srs. Embaixadores, e neste caso em particular do Sr. Embaixador do México, de vir até ao norte do país e até à Póvoa de Varzim para conhecer esta realidade do país que muitas vezes não aparece nos escaparates mais importantes da comunicação. Eu acho que poucas cidades no mundo têm o privilégio de ter um mar, de ter uma produção agrícola tão importante, de ter a melhor leite, os melhores lácteos do país, e, além disso, um turismo que está crescendo enormemente. Eu já disse ao Sr. Presidente que me conviço em o embajador de Póvoa do mundo, porque cada vez que falo com algum mexicano, eu vou recomendar que virem a Lisboa, por suposto, que virem a Porto, mas que venham também a Póvoa do país. Tinha que ser obrigada essa visita. E para terminar, agradecer ao Sr. Presidente o tempo, porque personalmente nos acompanhado, personalmente está com nós, com os empresários, e aqui, neste teatro fabuloso que Manuela ha tenido verdadeiramente em as melhores condições. Muito obrigado. É, no fundo, fazer diplomacia com os municípios, fazer diplomacia cá dentro, virada lá para fora. É isso que estamos a fazer hoje no Póvoa, com o Sr. Embaixador do México em Portugal, e com o Sr. Embaixatriz, no sentido de termos mais Póvoa no México, e mais México na Póvoa. É isso que todos pretendemos, e eu estou convencido que criada esta atmosfera, e esta empatia, e esta simpatia, e esta troca de impressões, que vamos conseguir atingir isso. Muito obrigado. Pelo desporto, o ciclista Póveiro Rui Costa já está no top 25 da volta à França. Apesar de todos os azares que têm envolvido o ciclista de aguçadora, Rui Costa está a 4 minutos e 10 segundos do camisola amarela Tony Martin. Rui Costa é agora o 25º da geral individual, tem hoje uma etapa mais tranquila, que dará para recuperar da forte queda que sofreu na terceira etapa do Tour. Foi o Jornal Litoral, já sabe toda a informação em atualização constante na página Notícias da Norte Litoral TV. Estamos também na Mão Interativa, na posição 182515 da internet ou na Mão. Estamos sempre consigo em qualquer parte do mundo. Fique bem na companhia da Norte Litoral TV. Mão Interativa, 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 M